Fala galera, aqui Monique Silveira do Piloto Nômade. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar como é possível você despachar a sua bagagem totalmente de graça. E se tu caiu de paraquedas nesse canal, a gente aborda três principais temas, que é como lucrar através do mercado de milhas aéreas, como viajar quase de graça e também compartilho contigo todos os meus roteiros e vlogs de viagem. Então se tu já gostou da ideia desse vídeo e do propósito desse canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, a gente tem um grupo totalmente gratuito no Telegram, que lá a gente compartilha várias estratégias, insights e hacks a respeito do mercado de milhas aéreas. Lá é uma grande comunidade que a gente está formando, visando crescer juntos e visando lucrar mais juntos também com milhas aéreas. E de quebra viajar é de graça. Então galera, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então galera, a gente está iniciando agora o ano de 2021. E depois de toda essa questão de pandemia que abalou o mundo todo, tem várias pessoas que querem voltar a viajar, né? Pessoas que são viajantes e milheiros, assim como eu, estão querendo voltar a viajar. E sempre tem essa questão aí da mala, né? Que normalmente a mala, o despacho da bagagem, ela não está dentro do valor que tu pagou pela passagem ou dentro do valor que tu trocou as tuas milhas. Então isso é um pequeno problema que tu tem que resolver, né? Então tem uma estratégia, tem uma forma para você, aí do outro lado, não pagar mais essa bagagem que é através dos cartões de crédito co-branded. E o que são esses cartões, afinal? Monique, o que são esses cartões aí co-branded? Então, esses cartões, eles são nada mais é do que os cartões das companhias aéreas, seja cartão da Smiles, né? Que é o programa aí de fidelidade da Gol, seja cartão do Tudo Azul, que é o programa, né? O Clube Tudo Azul, que é o programa da Companhia Aérea Tudo Azul. Tem os cartões também da Latam Pest. Então, através desses cartões de crédito, tu consegue acessar salas VIPs, tá? Eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal, um vídeo específico falando qual é a melhor maneira de acessar, qual o jeito mais fácil, também mais barato, mais em conta de acessar as salas VIPs da Gol, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí eu falei desses cartões de crédito, que eles são interessantes justamente pra isso, não é nem pra questão de lucrar com milhas aéreas, não é nem por causa da questão da conversão, e mais por causa dos benefícios que eles oferecem, principalmente em viagens, que é acessar as salas VIPs. E agora, no caso que a gente vai falar, que é de despachar a bagagem. Então, esses cartões, eles são interessantes porque tu tem um valor, né? Um benefício que tu pode utilizar. Então, pros cartões, tá? Da Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, que são cartões das bandeiras Visa, e seria o Visa Platinum ou Visa Infinity, que tu pode solicitar Através dos bancos, Banco do Brasil, Banco Santander e do Bradesco, em qualquer um desses bancos, tu pode solicitar o cartão da Smiles, que é o programa aí de fidelidade da Gol, e aí, sendo esse Visa Infinity ou Visa Platinum, tu tem direito a uma bagagem despachada, tá? Uma bagagem despachada. Então, é interessante o cartão por causa disso. E pra quem quiser o cartão da TudoAzul, tem que solicitar através do Itaú, e aí vai ser diferente, não vai ser como o da Gol, que é uma bagagem, né? O da Azul, esse cartão da TudoAzul, ele vai ter pra bandeira Mastercard e pra bandeira Visa, e dentro dele tem categorias do cartão de crédito. Então, conforme a categoria que tu vai ter a quantidade aí de bagagens que tu vai poder despachar. Na categoria Gold, que é a pior categoria, tu vai ter direito a despachar uma bagagem, tá? Isso em voos nacionais, voos pra Europa ou voos pros Estados Unidos. Então, Gold é uma bagagem que tu pode despachar. Já na categoria Platinum, tu pode despachar duas bagagens, né? Para voos domésticos, nacionais, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, e somente uma bagagem para a América aqui do Sul. Então, se tu vai viajar aí pro Peru, que eu vou direto pra lá, né? Meu namorado é peruano, ou pro Chile, ou pra algum lugar aqui, a Argentina é só um. Tem esse pequeno detalhe aí de só ser um. E pra quem é Infinity, que é a melhor das categorias, tu tem direito a três bagagens despachadas, mesmo esquema também para voos nacionais, voos para os Estados Unidos, para a Europa, e somente uma para a América do Sul também. Infelizmente, aqui do lado, e a América do Sul foi prejudicada, né? Tem essa questão aí de só ser uma, sendo que é aqui próximo, mas enfim, não vamos entrar nesse quesito. E um detalhe super importante também é que essa questão da categoria, ela não é cumulativa com o cartão. E o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se tu tivesse outros benefícios além desse benefício do cartão, vai prevalecer o maior benefício. Não dá pra somar os benefícios, entendeu? Se tu tivesse algum outro benefício de bagagem e tivesse, por exemplo, esse daí do Infinity, que são três bagagens, o que for maior é o que vai prevalecer e não vai somar. Então, é um ou outro e não os dois juntos. Então, isso é bem importante também. E pra vocês terem esse benefício, como eu já falei a palavra benefício, é só na hora do check-in vocês apresentarem o cartão e aí a mulher vai fazer os trâmites pra colocar a bagagem de vocês de forma totalmente gratuita, 0800 free. E a dica é essa, galera. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho pra receber toda vez que eu passar vídeo novo no nosso grupo totalmente gratuito, o Telegram, que lá a gente vai compartilhar milhares de estratégias pra você aí viajar totalmente de graça e também começar a lucrar através das suas milhas aéreas. Que bonique, Silveira, galera, do Piloto Anomid, vamos crescer sempre juntos. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.